No programa de hoje teremos dois artistas que respeitam o meio ambiente, um deles criou no seu próprio apartamento um verdadeiro jardim suspenso no 43º andar. O outro resolveu viver dentro da natureza e desenvolveu um estudo onde a natureza é quem dita todo um pensamento de como deve ser a arquitetura e a nossa relação com outras espécies. Artistas que merecidamente recebem aqui o certificado de selo verde. Charlie, por que o título A Selva Que Nos Escapa? Porque as plantas são seres vivos. Quando eu faço uma instalação artística feita de plantas, temos sempre uma coisa fora de controle. Acho que a pandemia nos faz sentir quanto precisamos uns dos outros e é importante cuidar das coisas, das pessoas e dos seres vivos em geral. Então, muitas pessoas se aproximaram das plantas e até saíram de São Paulo ou da cidade para morar no interior. Mas a gente fez o caminho ao contrário, a gente trouxe as plantas pelas cidades, né? A gente tem uma sala de 70 metros quadrados. É um lugar bem particular, por que o Miranjo do Vale aqui foi o prédio mais salto do Brasil durante muito tempo e encarna muito esse peso da burocracia e das finanças no centro de São Paulo. Então, trazer um pedaço de Mata Atlântica aqui no centro da cidade traz alguns questionamentos. a gente tem aproximadamente 150 vasos, sempre vai aumentando o número porque a gente vai recebendo algumas coisas e algumas plantas mesmo vão se reproduzindo. Aqui nós temos espécies muito icônicas desde o pau-brasil, que dá o nome ao país que a gente está, que é tão importante que a gente normalmente nem vê. Aqui tem uma composição de fios que, com o tempo, a gente quer ver o que vai acontecer. Será que elas vão ficar no lugar? Será que elas vão tomar conta e elas vão crescer? A gente resolveu alugar para curtir, não é desestressar um pouco. É extremamente deslumbrante e aconchegante também. Marco, o tema da Bienal de Veneza, da Bienal de Arquitetura de Veneza, é uma pergunta, traz uma pergunta e uma reflexão a partir dela. Eu acho que esta pergunta não tem uma resposta única e a força dessa pergunta é que ela estimula a diversidade, porque o nosso mundo tem que crescer e aumentar, envolver os outros organismos, para ganhar uma dimensão ecológica. Aliás, este momento é muito importante da nossa evolução, tanto da consciência quanto da relação, finalmente, com o ecossistema. E nos reconhecer que somos natureza. Sair desta visão romântica de, ah, tenho que ir para a natureza. É só fechar os olhos, só nos conectar com nós mesmos, nós somos natureza. A gente está apresentando nove trabalhos, nove projetos diferentes. Cada um responde a esta pergunta, como vamos viver juntos, de forma diferente, de forma experimental, também, de forma corajosa. E a criação de uma visão nova, acho, da arquitetura e a relação da arquitetura com o bioma amazônico. A ideia deste projeto é ele ser 100% produzido pelas comunidades locais. Nós só trazemos um módulo construtivo, a tipologia CIS ou NOCAS. Qual é o material? O material é o material do futuro. Por quê? Porque tem que ser montado, desmontado, zero resíduo, reutilizado. Não temos uma solução única e acho que o mundo não pode ter mais uma solução única. Acho que temos que experimentar, comunicar, colaborar e testar novos modelos para responder de forma diferente a pergunta como vamos viver juntos. E o Metrópolis de hoje fica por aqui. Nas nossas redes sociais, temos mais conteúdos. Acho que a arquitetura do presente e do futuro tem que nos conectar com a natureza. não ser paredes, ser interfaces, ser portais desta conexão. Com a nossa conexão da nossa natureza interna e com o ecossistema, para finalmente entendermos que tudo está em tudo. Tchau! 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 Tchau!